O tempurá é um prato de origem portuguesa, mais popular entre os japoneses. Ele chegou no Japão por volta de 1600, graças às trocas comerciais entre os dois países que eram feitas por comerciantes e missionários. E hoje, Chef Leo ensina diferentes tipos de tempurá. Por que que leva esse nome, Chef? Tempurá? Ah, você vê que curiosidade. Primeiro eu achei que era só japonês, tá? É incrível. Vou falar pra você. Olha a coincidência, na verdade. Eu faço tempurá há muitos anos e como tempurá há muitos anos, eu fico assim como você, né? A gente gosta de restaurante japonês. Como a um tempurá. Ah, a um tempurá, exatamente isso. E o nome vem daí mesmo. Olha que coisa interessante. É uma culinária. Desculpa. Como a tempurá. Eu tô chorando, é porque eles começaram a rir eu não aguento. Nós temos uma estagiária hoje, tá começando hoje. Ela olhou pra tudo, bateu palma também, assim. Ela, coitada, ela não sabia que eu bato palma, não bato. Bate palma, sim. Tá, vai voltar amanhã, sim. Que isso? Lógico que vai voltar amanhã. Assim a gente espera. Mas você sabe que, olha só que coisa linda. Como é lindo, né? A coincidência é linda. O nome tempurá vem disso. É um nome em latim porque é uma culinária portuguesa, não é japonesa. Olha que demais. E o nome em latim significa ad tempurá quaresma. Olha. Foi criado na época da quaresma. Que legal. Pra evitar o consumo de carne em Portugal. E os japoneses adotaram o nome tempurá para a sua culinária. Olha que demais. Adorei. Legal demais, né? Muito. Pesquisamos aí, a nossa equipe pesquisou. Olha, demais, viu? Obrigado, viu gente? Gostei. Foi muito legal essa coincidência. Gostei. Né? Arrasou. Adorei também. Então vamos para os ingredientes que o chefe vai ensinar de camarão e legumes. É bom demais. Ai, ai, ai. 300 gramas de camarão limpo. É. 3 xícaras ou 360 gramas de farinha de trigo. 4 gemas de ovo. 3 xícaras ou 720 ml de água gelada. 1 terço de xícara ou 80 ml de saquê. 1 brócolis em partes pequenas. 1 couve-flor em partes pequenas. 2 cenouras raladas. 1 repolho ralado. 4 talos da parte branca da cebolinha verde. 1 litro de óleo. E sal a gosto. Para o molho, ponzu. Ponzu? É ponzu ou ponzu. Ou ponzu. Ponzu ou ponzu. Não está errado. Não tem problema. Não, não tem problema. É que daí se for meio japonês, fala ponzu. Ou temporá ou temporá. Ou temporá. Temporá. Pode ser, serve. 1 terço de xícara ou 60 gramas de açúcar mascavo. Suco de um limão. 2 colheres de sopa ou 24 gramas de gengibre em pó. 1 xícara ou 240 ml de molho shoyu. E 2 colheres de sopa ou 30 ml de óleo de gergelim. E esse molho aqui você pode utilizar para temperar a sua salada. Você que gosta de temperar uma saladinha com molho, um pouquinho agridoce, assim, você vai adorar. É um molho delicioso, viu, Ab? Dá para comer também com guiosa. Não sei. Eu vou fazer também aqui um dia guiosa. Eu adoro guiosa. Tá lá no caderninho. Tá lá no caderninho. 7.200 promessas já foram feitas. Bom, para a gente começar a fazer o tempurá, é muito simples, tá? Não tem segredo, gente. É bem, bem facinho mesmo. Existem alguns segredos. Por exemplo, a água importante está gelada. Segunda, o segredo agora já está falando que tem. Não, mas a gente vai contar o segredo. Peraí. É simples porque eu vou dizer o segredo. Vou abrir esse segredo para você. Tem por lá. Segunda, o Tia Henrique vai falar para vocês. O importante é a água estar gelada. Tá. Porque ela traz mais crocância na hora da gente fritar. E uma outra coisa importante. Precisa ir ou cachaça. Ou saquê. Ou saquê ou vinagre. E aí põe o vinagre, Léo? Dá para substituir o vinagre também. De preferência o de maçã. Tá. Não utilizar o vinagre de vinho tinto, por exemplo, que pode ser que vai tingir a sua massa e não vai ficar tão bonita. Ou de maçã, ou de álcool, ou de vinho branco, tá? Pode colocar. Mas é importante ter um desses três líquidos, porque isso também vai trazer uma crocância para o nosso tempurá. Tá. Beleza? Beleza. Então vamos nessa. É bem simples, tá? Ó, vou começar colocando a farinha. Eu não sei por que eu ponho num pequeno, porque eu já coloco pro grande, mas tudo bem. Vamos nessa. É pra gastar a louça. É pra gastar a louça. É porque às vezes não cabe, mas é pra gastar a louça, é isso mesmo. É pra ficar bonitinho, pra gente mostrar pra vocês. Exatamente. Aí eu coloco a água fria, gelada, tá? De preferência. Aí que entra a água, né? É aqui que vai a água. Então a gente vai fazer uma massinha. Temporar isso aqui é uma massinha super simples, que não tem segredo. Existem algumas receitas de tempurá, por exemplo, que também se coloca cerveja. Ao invés de colocar a cachaça, né? É, enfim, se coloca também a cerveja. E dá certo também, chefe? Dá certo também, porque o gás carbônico que tem na cerveja, ou na água com gás, também ajuda a trazer crocância. Tá. Mas nesse caso eu tô usando, tô fazendo o mais tradicional japonês possível. Apesar de ser uma preparação portuguesa, portuguesa, a gente tá fazendo o mais tradicional japonês, tá? E é verdade, porque eu não sei se em restaurante português a gente acha uma temporada tão fácil, né? Não, não é, enfim, isso foi criado lá nos primórdios, né? Lá há muitos anos. Que ficou bem japonês mesmo agora, né? Que o japonês que adotou essa culinária, né? Caiu uma cebolinha aqui, deixa eu tirar, senão vai... É uma parte verde da cebolinha branca. É uma parte verde, aí eu não quero a parte verde, eu quero a parte branca. Quero a parte branca, da cebolinha verde. Exatamente. Ó, vamos fazer uma massinha, não se preocupe. Ah, mas essa massinha vai ficar aguada? Eu vou empanar o tempurá? Não. Essa massinha a gente vai envolver todos os legumes aqui dentro, ó. O saquê também vai junto aqui. E também as gemas do ovo. Tudo aí? Tudo aqui, Ab, tudo misturadão aqui, ó. Fácil, fácil. Pronto, ó, desse jeitão aqui. Vamos misturar bem. Pronto. A gente tempera com um pouco de sal. Um pouquinho de sal, umas duas, até três pitadas de sal, porque a gente vai colocar bastante legumes aqui ainda, tem que estar bem gostosinho, né? Vamos colocar também a cebolinha, aí a parte verde ou a parte branca, você que escolhe. A cebolinha é bom por isso, é muito versátil. Ela funciona tão bem crua ou refogada. Ela funciona tão bem nos dois sentidos. Aí, olha, o mais legal é esse, ó. Vamos colocar tudo aqui. Repolho, cru. Tudo cru, né, chef? Tudo cru, Ab. Nada aqui é cozido, tá? Cenoura, crua também. Pronto. Esse aqui é o tempurá de legumes. Ah, tá. Tá? Simples assim, ó. Não tem segredo nenhum a fazer. Ó. Pronto. Fácil, fácil. Aí, se você quiser colocar, por exemplo, brócolis aqui, você também pode colocar os pedaços de brócolis aqui, ou se não, você faz assim, ó, ó. Mergulha aqui o brócolis, ó. Ah, gostei disso aí. E já foi em direto pra fritar, tá vendo? Porque eu acho que nesse caso, fica melhor assim o brócolis. A couve-flor, dá pra gente fazer dessa forma. Dá pra gente fazer também com batata doce, dá pra gente fazer com cenoura, com pimentões, dá pra fazer com... é só eu colocar aqui e empanar. E empanar. Também dá, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui com a couve-flor, ó. Pronto. Mas, pra gente fazer aquele formato do tempurá, que é o redondinho aí que a gente tem, vamos pegar uma escumadeira. Tá. Obrigado, Ab. Vamos pegar, ó, fazer isso aqui, ó, com a escumadeira e derramar aqui dentro assim, ó, ó. Ah, é isso? Olha que simples, gente, não tem segredo nenhum. Olha aqui, ó, 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 vai pegar e vai esparramar, desse jeitão assim, ó, tá? Tá. Pra fazer o de camarão... O que você vai fazer daí? Mesmo processo. Pega o camarão cru e mistura aqui dentro. Cru? Porque o tempurá é a base de legumes. Certo. Todo o tempurá tem que ter legumes. Não tem como eu fazer só de camarão aqui. São os legumes que vão dar essa estrutura pra que a gente possa fritar o tempurá. Então o tempurá de camarão também é de legumes. Só que o de legumes não vai camarão. Certo? Sim, porque daí é só de legumes. Se não é de legumes, exatamente isso. Se não ele seria de camarão. Exatamente. Então, esse é o processo, gente. É muito simples, ó. Vou até colocar de ladinho aqui, ó. Pra gente poder fritar pelo menos um de camarão. Que legal. O pessoal aí de casa vê. E o camarão cru também. E cru sem nada, né, chefe? Sem sal, sem nada. O sal é o que tá aqui. Basta, basta esse salzinho aqui, ó. Mesma coisa. Você vai pegar um pouco aqui na sua escumadeira e vai fazer a mesma coisa aqui, ó. E vai deixar ele quietinho fritando aí. Gostei. Até pra colocar mais um aqui, ó. Pronto. Aí a pessoa vai me perguntar, posso fazer assado? Posso fazer na airfryer? Não tem como. Não dá, né, chefe? Não dá, porque é muito mole. E outra, se você fizer assado, não vai ser um tempurá, vai parecer uma panqueca. Ah, e ele dá uma pesadinha também na massa, né? Porque não tem como. Infelizmente, pra quem não come fritura, o tempurá não tem como. A gente precisa fazer com óleo quente pra dar esse formato. Agora, se você quiser também pegar isso aqui e botar numa assadeira, por exemplo. É, e fazer uma tortinha, sei lá. Jogar aqui e pôr no forno, também dá. Dá pra fazer. Mas não vai ficar crocante, né? Só que não vai ficar crocante, vai ficar como se fosse uma massa de panqueca. Tá. Agora, na airfryer não dá, você vai derramar tudo pra dentro da airfryer, tá? Aí não tem jeito. Simples assim, Abel. Gostei. Não tem segredo, né? Gostei. Sempre que você for utilizar, por exemplo, fiz aqui, preenchi a minha panela, sobrou a massa. Sempre mantenha essa massa na geladeira. Tá, coberta. Essa massa tem que estar sempre gelada, tá? Isso é muito importante pra que ele fique sempre crocante. E fresco, né? E fresco, exatamente. Então, ó, vai pra geladeira que depois a gente volta a fritar mais vezes. Boa. Aí, pra acompanhar o tempurá, a gente faz o famoso molho ponzo, que é um molho delicioso. Pra quem gosta, gente, de temperar a salada com shoyu, ou pra quem gosta de comer aquele arroz japonês, botar um pouquinho desse molho ponzo em cima é delicioso, tá? Pra gente fazer o molho ponzo, olha que também é muito simples. Eu tô enrolando aqui porque eu quero tentar comer este tempurá aqui, viu? Combinado. Demora um pouquinho pra fritar. Vou confessar aqui. Mas, ó, ó. E a gordura tem que estar média, chefe. Olha como ele já fica, ó. É, já vai ficando mais forte, forminho. Aqui, ó, já fica delicioso. E aqui a mesma coisa, ó, couve-flor. A gordura não pode estar muito quente, né? Não pode estar muito quente e também não pode estar muito fria. Se estiver muito fria, vai encharcar demais. E se estiver muito quente, os legumes acabam não cozinhando direito. Tá. Tá? Então é importante estar numa temperatura média, tá bom? Pra gente fazer o molho ponzo, como eu disse, é super simples. Vou começar colocando aqui, ó, açúcar mascavo. Junto com o açúcar mascavo, um pouquinho de gengibre em pó. Mas eu não tenho gengibre em pó. Pode ser fresco? Pode. Pode. Não tem problema. Pode ser fresco sim, tá? Vamos derreter um pouquinho esse açúcar. Aqui, a temperatura, o cozimento desse molho, nada mais é do que derreter um pouco o açúcar. Simples assim, tá? Por quê? Porque se eu ficar mexendo aqui, ele não vai dissolver junto com o shoyu nem junto com o limão. Aham. Então ele vai cozinhar na panela até derreter o açúcar, até o açúcar ficar 100% dissolvido. Coloco aqui o shoyu e o limão. E a única coisa que eu coloco no final, sempre, toda receita que você encontrar, por exemplo, no final, se você encontrar óleo de gergelim, sempre no final da preparação. O óleo de gergelim não pode passar por um aquecimento. Se ele passa por um aquecimento, ele perde totalmente o aroma e o sabor que ele tem. Se você coloca aqui, ele vai perder totalmente o aroma e o sabor. Então finaliza tudo. Ah, Sela, eu vou fazer uma yakisoba e o chefe falou que tem que colocar óleo de gergelim. Coloca óleo de gergelim no prato ou na travessa que você está levando à mesa. E aí sim, quando você colocar, vem aquele aroma de gergelim que é sensacional. Gostei. Se você colocar aqui, vai perder um pouquinho desse aroma, tá? Então o ideal é você colocar sempre no final. Boa. Fácil, né, Ab? Fácil. E aí vai mexendo isso? É, e aqui eu vou deixar ele... Não precisa nem mexer, é só para dissolver mesmo. Eu vou deixar no fogo baixinho. Tá. E aí ele vai dissolvendo o açúcar aqui e o nosso tempura vai fritando. Esse cheirinho é bom, hein? Muito em breve a gente vai se alimentar desse tempura. Gostei. Maravilha, Cherry, Biane. Eu acho que vai dar, né, Biane, para a gente começar aí, viu? O molhinho está pronto. Falei que o molhinho é super fácil. Vou colocar ele aqui, ó. Desfriando um pouquinho. Pronto. E aí sim, eu posso colocar o óleo de gergelim, como eu falei, né? Para dar bastante sabor. Depois que você já tirou ele da panela, tudo. Depois que, ó, eu ponho aqui. Misturo um pouquinho. Sempre quando você for utilizar, mexe, porque normalmente o óleo ele acaba subindo, né? Subindo, né? É uma preparação. Não tem como a gente fazer isso homogêneo, só a gente processar, bater, bater, emulsionar. Mas não precisa, nem é essa a intenção. A intenção é você mergulhar mesmo e o óleo de gergelim ficar um pouquinho só no seu temporal, na sua preparação. Esse é o ideal, tá? E aí, ó, vamos ver se dá aqui. Eu acho que dá sim. Vamos ver se é aqui, ó. É, aí, Brasil. Olha que coisa linda. Hein, Biane? Olha aqui. Bonito isso aí. Olha isso aqui. Tá demais. Tá de zoião. Tá de zoião, Biane. Ó o brócoli. Ai, que delícia. A couve-flor. É bom, né? O cheirinho já vem. É bom demais. Não vem o cheirinho bom. Muito bom, muito bom. E vamos pegar esse aqui agora, ó. É desse aqui de camarão, né? Até cortar no meio aqui, ó. Esse aqui é de legumes. Dá pra gente comer. Esse também dá pra gente comer. Ó. Léo, facinho, hein, de fazer, né? Muito fácil, não é, Nabe? Gostei. Gostei. Tranquilão, né? Você sabe que eu já fiz de batata também. Só de batata. Ah, é? Batata ralada, mesmo processo. Fica muito, muito bom. E aí, se você colocar repolho e cenoura, põe só batata que fica bom. Mas sabe que uma vez eu fui quase mandada embora de um restaurante que eu trabalhei, um restaurante chinês. É. Eu sempre fui muito criativo, sempre busquei coisas. Foi o primeiro restaurante que eu trabalhei na vida. Eu falei, ah, eu vou inventar uma receita. Eu não podia colocar nada de novo no restaurante. Era proibido de fazer isso, né? Rapaz, mas tomei uma bronca, menina. Tomou. Acabaram fazendo depois, né, mas que eu tomei uma bronca. Pegaram a sua ideia depois, criaram outro nome. Mas eu tomei uma bronca, menina, que não é fácil, não. Bom, tem um aqui também que eu deixei no forno ali, pra gente poder provar. Se você quiser, a gente pode provar os dois. E aí não tem problema nenhum. Aí é só... Tem perguntinhas pra você. Opa, mano. Da Doris Jaqueline de Porto Alegre. Boa tarde, Ab e Chef Léo. Amo vocês. Não perco uma receita. Posso fazer com peixe cru no lugar do camarão? Beijos, queridos. Beijos pra você, Doris. E aí, Chef? Boa pergunta, né? Pode sim. Sempre cru, tá? Sempre cru. Não coloque o peixe cozido, porque, ó, pensa comigo. Se tiver cozido, a hora que você estiver mexendo ali, mexendo, o peixe vai se desfazer inteiro. Vai desfazer. Então tem que ser cru. Ele tem que estar bem firminho, assim como o camarão cru, porque ele já vai fritar no óleo ali, vai dar tudo certo. Pode fazer com peixe, assim, que fica delicioso também. Adorei. Boa. Vamos lá, Bia? Vamos. O que você quer provar aí? O que você estiver colocando aí, nós estamos provando. Prova o bró, um brócoli. O brócoli é bom. É bom demais. Vamos pegar aqui um tempurazinho pro C. E a massinha é facinho, né? É, não é? Achei que tinha um monte de... De camarão. Ah, vou provar. Vou provar. Eu vou pegar um pra mim também. Ah, tem um molhinho aqui, ó. Nossa, esse brócoli tá muito bom. Ó, se você quiser provar um desse aqui, que tá um pouquinho mais crocante, também fica gostoso. Bonzinho, né? Nossa, que delícia que tá esse brócoli. Tá gostoso? É bom, né? Eu já gosto de brócoli, assim, fica melhor. É muito bom, né? E esse aqui é aquele brócoli brasileiro, não é o ninja. Nossa, tá muito bom. Não é o brócoli ninja, sabe? É mesmo, né? É verdade. Eu adoro aquele brócoli. Acho bem melhor do que o brócoli ninja. Acho tão gostoso. Ele é mais saboroso, parece, né? Eu acho também, sabe? O problema dele é que ele é mais barato que o brócoli ninja, mas o aproveitamento dele é menor. Mas ele é delicioso. É muito, muito gostoso mesmo. Eu gosto bastante. Fala, eu fui na feira hoje, a Biane do céu, viu? Se a gente for na feira um dia, você irá lá, a feira fecha. E olha, quanta gente me parou mandando beijo pra você, que assiste a gente, assiste o Santa Receita. Obrigado, viu, gente? Eu quero só contar um detalhe rápido da feira também, que eu fui comprar as frutas pra fazer o suco. Aí tinha uma barraca bem pequenininha com pitaya, era a única que tinha pitaya. Aí comprei, ela falou, quanto aí? Ela deu R$28,00. Aí eu falei assim, a senhora aceita débito? Eu falei, não aceito. E pix? Também não. Falei assim, ah, então tá bom. Você ficou devendo? Deixei. Ela falou, não, pode levar. Semana que vem você passa aqui e pega. E paga. Ai, que bonitinha, gente. Então, obrigado, viu? Que demais. Fiquei emocionada, sabia? Que bonitinha. Olha a confiança, né? E ela não sabia que eu trabalhava na TV, nada. Se alguém conhece, já fala que pode cobrar ele pra ele pagar. Não, semana que vem eu tô aí pagando a senhora. E daí ele vai pro Serasa. Semana que vem eu tô aí pagando a senhora, viu? Muito obrigada. Que bonitinha. Ai, fiquei tão... É. Que bonita, confiança, né? Não, pode levar. Ela falou, não, então me dá o telefone da senhora que eu transfiro. Ela falou assim, não, leva lá que eu sei que semana que vem você vai tá aí. Que bonitinha. Legal, né? Muito obrigado, viu? Obrigada, viu? Que legal isso. Semana não tem salvação, hein, mãe? Olha aqui. Eu comi o brócoli todo já. Não tem problema, ó. Vou comer. Eu nem fiz molinho. Fui sem, né? Esqueci. Bom demais. Bom, né? Bom demais, Biane. Né? Fala, hein? Nossa, crocante. Delícia. Meu pô molinho. Dez, hein? Nossa, que delícia. Eu vou comer desse, que esse tem camarão, né? Camarão é bom. Vou comer de camarão que tá gostoso. E o tempurá é assim, né? Ele tem que ficar um pouquinho cremoso por dentro. É. Ele não pode ficar uma bolacha. Tem que ser um pouquinho cremoso por dentro, então dá uma preparação que é crocante por fora e cremoso por dentro por causa da massa quando cozinha. Hum. Bom, né? Vai. Quarta-feira é boa. Mas é bom, hein? Quarta-feira. Hoje é quarta? Eu comi uns 14 já. Eu falei que quentou hoje, não falei? Hoje é quarta. Não é quarta, quarta. Eu falei quentou. Falei, falei. É quarta. Ele quarta-feira, sua linda. Eu falei, é quarta-feira, sua linda. Mas eu falei quentou. Eu falei quentou. Quentou. E tava tudo bem. É quarta-feira. Quentou, meu povo. Olha. Que delícia, hein? Nossa, cê tá demais. Bom, né? Uhum. Assim que eu. Tchau. 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 Abertura